Olá a todos, hoje iremos dar início à nossa segunda aula do curso técnico em manutenção automotiva na disciplina de motores de combustão interna do ciclo diesel iremos abordar hoje alguns fundamentos acerca dos motores diesel meu nome é Wênio Faralem Caboes e eu sou o professor dessa disciplina na aula de hoje iremos abordar dois principais pontos o primeiro deles é o funcionamento do motor diesel e iremos falar sobre algumas definições em torno dos conceitos abordados dentro do funcionamento do motor diesel alguns nomes técnicos que nós costumamos ouvir no dia a dia da profissão e o segundo ponto é como se dá esse funcionamento do motor diesel a partir dos tempos de combustão bom, o primeiro ponto é o funcionamento, os fundamentos dos motores diesel e o primeiro deles trata sobre o ciclo do motor o que seria esse ciclo do motor? por definição o ciclo do motor nada mais é do que um conjunto de operações sequenciais digo, que se repetem que o motor realiza durante o seu funcionamento e tempos do motor é o seguinte, no tempo do motor o ciclo que é aquele tempo que leva para completar uma volta no processo ele pode ser dividido em várias etapas de funcionamento que são chamados os tempos o curso do pistão o curso do pistão nada mais é do que aquela distância percorrida por ele quando ele se desloca daquele ponto superior que é o ponto mais alto, próximo ao cabeçote até o ponto inferior, que é aquele ponto mais distante do cabeçote ou consequentemente mais próximo do virabrequim então o curso do pistão é essa distância percorrida quando ele sai do ponto morto superior para o ponto morto inferior ou vice-versa, do ponto morto inferior para o superior qual a diferença entre um motor 4 tempos e um motor de 4 cursos todos os motores de explosão, seja eles a gasolina ou a álcool que são também motores de combustão interna como o motor diesel eles funcionam em 4 tempos que são aqueles conhecidos admissão, compressão, combustão e escape mas eles podem ser de 2 ou de 4 cursos nos motores de ciclo alto os tempos de combustão são chamados de explosão ou expansão que são aqueles tempos onde realmente é entregada a potência portanto nem todo motor de 4 tempos ele pode ser chamado de 4 cursos pois há também motores com 2 cursos que são os motores que nós conhecemos nas motocicletas, por exemplo a segunda parte da nossa aula trata sobre o funcionamento desses motores baseado em um motor de 4 cilindros o tempo nesse tipo de motor ele segue a seguinte sequência lógica 1, 2, 4, 3 onde o primeiro é a admissão o segundo é a compressão o terceiro é a explosão e o quarto é o escape nesse funcionamento ele segue a segunda lógica 1, 2, 4, 3 onde 1 seria a admissão o 2 seria a compressão o 4 é o escape que é a última e o 3 é a compressão bom, e como é que no geral isso tudo funciona trabalhando os 4 cilindros ao mesmo tempo a primeira meia volta do cilindro ele trabalha na sequência 1, 2, 1, 4 1, 2, 4, 3 e aí ele vai se alternando fazendo essa sequência variar resumindo o que nós vimos nessa aula foi as principais definições sobre motores diesel o que seria o tempo o que seria o custo do pistão falamos rapidamente sobre a diferença entre um motor de 4 tempos e de 4 custos não necessariamente um motor de 4 tempos ele será de 4 custos ele pode ser de 2 ou de 4 e falamos brevemente também sobre o funcionamento de um motor de 4 cilindros utilizando a sequência 1, 2, 4, 3 onde 1 é admissão 2 é compressão 4 é o escape e o 3 é a explosão aqui nós temos algumas referências dessa nossa aula e dessa forma concluímos a nossa segunda unidade muito obrigado